Mais uma conquista para a Malfra, porque inaugurou o novo Mercado de Meet. A gente vai conhecer um pouquinho mais de como começou essa história com o David. Conta pra gente como que iniciou isso tudo. A gente começou a empresa familiar ali, né? Eu, meu pai, minha esposa, minha mãe. E graças a Deus deu certo, né? A gente tá aí agora, já vai fazer nove anos aqui no bairro, né? Na Vila Ivete. Agora deu certo construir aqui. Tamo aí agora na inauguração. Hoje tem várias degustação ali, chopp, suco ali pro pessoal aqui. Várias ofertas também. Tá um sucesso. A galera tá aproveitando porque tem degustação. Abriu um cafezinho ali também, que é uma delícia, né? Então quais são os maiores diferenciais, né? Do antigo mercado pra isso? A gente melhorou a parte do café ali que abriu, né? Panificadora, bolos, açougue também. Bem no capricho, né? Pra comunidade aqui. E aumentou, quadruplicou o tamanho já que era ali. Ali a gente sentia muita falta de espaço, né? Então agora aqui vai dar bem melhor. Ali bem no coração veio gente ter você pedido emprego também. Abriu muitas vagas de emprego, né? Pra galera aqui. Então como que funciona? Pra quem quiser mandar um currículo, vem até aqui, manda pelo e-mail, tá? Com vagas abertas. Tá, tá com vaga aberta, gente. Dá pra mandar no WhatsApp ali do supermercado aqui mesmo, né? Que é o 36427750. Ou no nosso e-mail ali também, gente. Tem na página do Facebook lá, né? Só mandar ali, a gente vai analisar e vai chamando daí. O mercado era do seu pai, né? Como que foi essa transição pra você agora comandar todo esse mercado? Então, daí era ele que tinha lá no interior, né? Bem no começo. Aí eu comecei junto ali, né? E tal. Fomos indo, fomos indo e deu certo, sabe? Agora a gente tá aí, agora tamo eu, ele, minha esposa, minha mãe, né? A gente que tá aí sempre. Tá a família inteira, né? Muito legal. Então faz um convite especial pra galera vir, aproveitar o novo mercado, né? Quem já era cliente do antigo, agora começaram a vir nesse, porque é um diferencial, né? Um mercado novo. Então faz um convite especial pra gente. Deixa o convite a todos, né? Vai ter sorteio na segunda-feira de quem comprar agora no final de semana. Hoje, amanhã e domingo, né? E segunda também. O sorteio vai ser às 7 horas da noite, segunda-feira. Tem mais de 20 sorteios ali, mais de 10 mil em prêmios ali, sabe? A gente vai sortear tudo na segunda-feira. E fica aí o convite. O pessoal pode, vai ter degustação de tudo ali hoje e amanhã. Domingo também. Então, todos convidados aí. Tá bom demais. Aproveitem, porque tá vindo muita gente, vai ficar sem. Então tem que vir. Lembrando que o endereço e o contato vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Sucesso, David. Obrigado. E o Moframix, muito mais que informação.